Música Luís Fernandes é professor universitário, psicólogo, poeta e agora massagista. A nossa próxima grande reportagem será com este grande senhor que tem uma história de vida para nos contar. Alguns anos depois de perder a visão, o psicólogo e professor universitário Luís Fernandes, que já partilhava corpo e mente com o poeta João habitualmente, o seu heterónimo literário, tirou um curso de massagem terapêutica e fez nascer Lopes Massagista, permitindo-se voltar a ver parte do mundo através das mãos. Durante uma parte considerável do seu percurso académico, dedicou-se à caracterização do fenómeno de droga em contexto urbano. Em 1996, ajudaria a fundar o Observatório Permanente de Segurança, responsável pelos primeiros estudos sistemáticos sobre o sentimento e segurança em Portugal. Publicou mais de 120 títulos, entre revistas científicas nacionais e internacionais, capítulos em obras coletivas e livros. Não vai querer perder esta grande entrevista já na próxima segunda-feira, com o Luís Fernandes, no jornal Terras de Gaia. Legenda Adriana Zanotto